Boa noite, presidente, boa noite, vereadora, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que se encontram aqui no plenário, boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara, também pelo Facebook, boa noite especial aqui ao nosso professor Walter Baldi, tive a satisfação e a honra de também ser o senhor meu professor assim que iniciei na faculdade em 1996, até levou aí, eu acho que o nome da nossa turma naquela época, também tive o grande prazer de trabalhar com o professor Baldi na SDR no ano 2014, trabalhamos junto como assessores jurídicos, então tenho aí boas lembranças e tenho certeza que a sua presença aqui nesta casa será muito importante. O senhor como um excelente conhecedor do direito e do direito bom, não do direito que leva as pessoas à maldade, a entender o que faz o mal para as pessoas, né, vereador Baldi? Então o senhor tem conhecimento disso. Mas hoje eu não poderia deixar de usar essa tribuna, discordo aí de alguns vereadores, vereador Marquinhos, quero lhe paralisar pela sua fala muito importante, mas discordo, acho que nós temos com relação, quando o senhor fala dos vídeos, acho que temos que ter sim muito cuidado, muito respeito. Eu vou colocar uma parte de um vídeo, agora peço para a assessoria, comunicação, colocar uma parte de um vídeo, que eu quero relatar sobre ele, a tristeza que eu estou vivendo em virtude desse vídeo. O que de mal está causando para a minha pessoa, pessoa, entendeu? No pessoal, né? Tenho certeza que o vereador Arlindo está ali, pediu para não usar a palavra hoje em virtude do que ele iria falar. Mas Arlindo, eu não ia conseguir dormir mais uma noite sem falar sobre esse assunto. Então eu gostaria que colocasse esse vídeo e faz favor. Ao contrário de outros políticos, eu não estou vindo aqui para criticar a posição deles. Estou aqui para explicar para você como vai proceder este assalto no momento econômico que o país vive, ao invés de diminuírem os impostos, a nossa cidade está assaltando, assaltando. Então, olha essa palavra, assalto. Eu gostaria que voltasse a outra foto, por favor. Essa outra foto está a imagem do meu pai, 75 anos, e da minha filha, que vai fazer 4 anos. Quando meu pai ouviu que eu estava assaltando, você não imagina, vereador Peruca, que isso me constrangeu no pessoal. Como o senhor me constrangeu? Tenho muito respeito pelo seu pai. Trabalhei no escritório do seu pai assim que cheguei em Balneário Camboriú como estagiário. Nunca imaginei que V. Exª teria a coragem de vir aqui, neste plenário, gravar um vídeo de falar que 14 vereadores estão assaltando. Gostaria que o senhor provasse aonde está o assalto. Eu vou ler o significado do assalto, V. Exª. Agora eu entendo por que o V. Exª não conseguiu até hoje tirar a carteirinha da OAB. Entendo por isso. Significado de assalto. Roubo, assalto, é o crime que consiste na apropriação indevida de um bem móvel ou alheio, mediante uso de violência ou ameaça grave da vítima por parte do criminoso. O crime de roubo está fundamentado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. A pena para este crime pode variar entre 4 a 10 anos de reclusão, mais o pagamento de multa. Então, o senhor imagine, Peruca, quando meu pai ouviu que eu, na condição de vereador que sou hoje, que pratiquei um assalto. O que repercutiu? Meu pai tem problema de pressão alta, vereador Peruca. O senhor não sabe o que o senhor causou na minha pessoa e para a minha família. Então, eu gostaria que a comissão de ética desta casa, em nome dos vereadores que foram chamados de assaltantes, tomasse providência. que eu não me elegi vereador para ser chamado de criminoso, de forma alguma. Então, se foi aprovado, veja bem, se foi aprovado por 14 votos a favor e 4 contrários, ao dizer que houve assalto ao bolso do contribuinte, o vereador diz que 14 vereadores votaram a favor e cometeram o crime disposto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Os vereadores como funcionários e servidores públicos, que são, devem no mínimo respeito com a população e aos demais colegas, sendo que ao expor sua opinião, devem fazer de forma clara e precisa, esclarecendo a população e não somente tentando politicagem em benefício da autopromoção. Gostaria de um minuto, presidente. Tempo do vereador David. O vereador não mede esforços para se promover, se ludibriando a população com fatos inverídicos, e o que é pior, cometendo os crimes de calúnia, acusando publicamente os vereadores que votaram favoráveis de um crime que sabe que não foi cometido. Tal crime de calúnia está incerto no artigo 138 do Código Penal Brasileiro e prevê reclusão de seis meses a dois anos, além do pagamento de multa e também do crime de difamação, a qual está disposta no artigo 139 do mesmo Código Penal, quando comete o ato de desonrar os vereadores que votaram favoráveis, espalhando informações inverídicas. E esta, a pena é de três meses a um ano de prisão, com multa. Então, vereador Leonardo Peruca, volto a falar, tenho muito respeito pelo seu pai. Nunca imaginei que vossa silência ia dirigir-se aos vereadores chamando de assaltante. Dentro dessa casa, o vídeo foi gravado aqui, foi iniciado aqui. Então, o senhor direcionou as palavras para nós, que votamos pelo bem da cidade, independente do projeto. Bem falou aqui o vereador Marquinho, que pode ser expulso do seu partido, mas ele votou com a consciência pela qualidade e pelo bem da comunidade, e não por cargos. Obrigado.